Olá amizade linda! Olha aqui Claudinha passando pelo canal hoje com uma receita Olha, vamos criar junto aqui uma receita de uma torta maravilhosa Hoje de manhã, meu filho estava comendo essa tortinha aqui Só que ele comprou essa aqui na padaria, tá? E aí eu fiquei com o olhão, né? Hum, o que será que vai aí? Aí eu dei uma farejada aqui, ó, senti o cheirinho E agora aqui com vocês, aqui junto com vocês, vamos tentar fazer essa tortinha aqui Que é lá da padaria, que o meu filho fala que é super gostosa Vamos lá, eu vou... Vamos tentar e vamos ver o que vai dar Então, ó... E aí? Só que a nossa eu vou fazer sem glúten e sem leite e sem ovos, tá bom? E aí? Será que vai dar torta hoje? Então, ó... Ficou coca na boca? Então, ó... Vem comigo! Vem, 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 vem... Vem comigo! Vou abaixar aqui a câmera E vamos lá Ó, pessoal, aqui eu escolhi, ó... Pra fazer essa tortinha É... Aqui tem uma xícara de farinha de coco Ó, é uma farinha branquinha, ó... Que ela é mais... Ela é mais fininha Que tem uma farinha mais... Mais grossa, né? Que ela é mais douradinha Ó, uma xícara de 250 ml de farinha de coco Aqui, ó... Eu tenho meia xícara, 185 ml de farinha... Farelo de aveia sem glúten E aqui, ó... Eu coloquei um coco ralado, seco, ralado Tem meia xícara, 185 ml E agora aqui, vamos se aventurar Ó, peguei meia xícara de uva passa Coloquei pra hidratar num suquinho de laranja Ah, não tem suco de laranja? Pode ser suco de maçã, pode ser suco de qualquer outra fruta Ah, não tem nenhuma fruta? Coloca água, tá? Mas hidrata ela Aí, ó... Aqui tem uma xícara de uva passa Aí eu vou colocar aqui Só a uva passa, por enquanto Ó, meia xícara, 125 ml Pronto Aí esse suquinho a gente reserva Não sei se vai precisar usar Aí pessoal, se você tiver essência de amêndoa, castanhas ou baunilha Pode pôr Ó, uma colher de sopa Vai dar um aroma aqui todo gostoso aqui, ó Aí, peguei também a canela Nossa amiga canela Deixa eu pegar aqui uma outra colher aqui, ó Ó, e também eu vou precisar de um garfo Pessoal, hoje o vídeo é diferente, hein É fazer assim, ó Como se fosse ao vivo, hein? Ó, não vai ter cortes esse vídeo Ó, eu vou colocar Uma colher de chá de canela Ah, eu não gosto de canela Não põe Aí a torta é sua Você coloca o que você preferir Aí aqui agora Eu peguei uma banana Pode ser nanica ou prata Essa é prata E vou colocar aqui Aí pessoal, eu vou dar uma amassadinha aqui, ó Nessa banana Vai fazer um purezinho aqui com essa banana O forninho ali já tá ligado em 180 graus Tá pré-aquecendo Bem baixinho Ó, amassou bem Tá bom assim Aí aqui eu tenho também óleo de coco Ai, mas eu só tenho manteiga de coco Vai lá, pode pôr Ó, uma colher Ele tá líquido, tá Se o seu tiver durinho Coloca lá umas Umas três colheres dele Pra ele derreter lá, ó Duas Vou colocar três Três colheres de sopa De óleo Ou azeite de coco Pronto Já foi Então O que foi aqui Eu já vou tirar de cena Aqui, ó Pra depois não se confundir Tirei Aí pessoal Vou pegar aqui agora Uma maçã Eu tenho uma maçã verde, ó Que alguém Cortou a bandinha aqui E desistiu de comer a maçã Então vamos aproveitar Vou pegar a maçã Eu já lavei Tá limpinha Agora aqui Vamos ralar aqui essa Ó, com fé e coragem Vamos ralar essa maçã Aqui nessa mistura Olha que cheirinho Gostoso Tá sentindo aí, ó Hum Bom, né Ó, vai saborizar Essa torta aqui, ó Já tá quase bom Eu só quero a polpa da maçã Eu não quero o talinho do meio Nem a semente Pronto Foi Aí, ó Deixa eu tirar aqui Mais um pouquinho de coisa Aqui Peguei uma assadeira Aqui, ó Untei com óleo de coco Aí Eu quero medir Vou medir aqui Essa assadeira aqui, ó Porque depois vocês Ficam me perguntando A medida Ó Vinte Tem vinte e sete De comprimento Por Por vinte Vinte Cadê os óculos, Claudinha? Por vinte e três de largura E profundidade Seis de profundidade Viram só? Ó, untei com óleo de coco Reserva aqui do lado Agora eu volto aqui, ó Vou misturar tudo Vou misturar Que isso aqui vai ficar muito bom Muito gostoso Muito nutritivo Se você tiver nozes picado É... Castanha do Pará Castanha do Caju Trituradinha Pode colocar Vai ficar Super chique aí A sua A sua tortinha Aqui, pessoal Eu tenho Açúcar 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 Demerara Tá? Antes disso Deixa eu dar uma provadinha Pra ver como que tá o doce Aqui, dessa situação Aqui, vamos ver É, vai precisar Um pouco Ó, uma Duas Eu vou pôr três Aí, pessoal Com a mãozinha limpa Vem aqui, ó Vamos fazer um carinho aqui Nessa massa aqui, ó Aí, pessoal No momento que você tá Mexendo na cozinha Deixa os problemas pra lá Foca no positivo Pra você abençoar você E a sua família Ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó, misturou tudo Aí, você vai sentir assim, ó Como que tá essa massa Aí, sabe aquele suquinho Que sobrou? Eu vou pôr aqui, ó Uma Duas Três Se você não tiver o suco Vai na água, tá? Ou num leite vegetal aí Pessoal O leite de coco É um leite vegetal Não é leite animal Tem muitas pessoas Fazendo comentários Muitas vezes De mau gosto Lá nos vídeos Falando que Que é mentira As receitas Que onde se viu Que tem leite de coco Que tem lactose Então, na receita Gente Leite de coco É chamado de leite Porque ele é branquinho Mas ele é um leite vegetal Ele é feito do coco Do coco da natureza Não é do bezerro Da vaca Nem da cabrinha Entendeu? Então, pessoal Aliás, nem é do Nem é do bezerro, né? Tô falando Não é o leitinho Saído da tetinha Da vaca Pra alimentar o bezerrinho Não, pessoal É leite vegetal Ó Agora, prova de novo açúcar Hum Perfeito Quem quiser Pode usar O açúcar Mascavo Só que eu tô achando Que tá faltando Mais canela Aqui, ó Eu quero mais canela Que aquele ali da O da padaria ali O cheiro de canela É É mais forte Então eu vou pôr Mais uma colherinha De De chá de canela Ah, eu não gosto de canela? Não coloca Tá? Não coloca Se quiser colocar outro sabor Aí De outra especiaria Pode colocar Se quiser pôr até a noz moscada Ela raladinha Vai combinar também Vamos lá Aprender a fazer A torta mágica Da Claudinha Olha, pessoal Ó Tá unidos Tudo junto Unido Misturado Ó Tá pronto Aí aqui Naquela forminha Que eu untei Com óleo de coco Eu vou despejar Aqui, ó Aí, ó Vai apertando Aperta bem Se você quiser fazer Redonda Melhor ainda Mas eu não tinha Nenhuma forminha De Antiaderente Redondinha Produção Precisa providenciar Tá? Por favor Ó Tudo juntinho Não vai fermento Ó Mistura bem Deixa assim Bem bonitinho Ó O cheirinho Aqui tá Nossa Alucinante Tá me dando Já água Na boca Ó Aí aqui, ó Pode pegar Aquela outra Colherinha Que sobrou De Do açúcar Ó Pra dar Uma caramelizada Uma caramelizada Ai É muito açúcar Claudinha Não põe Então Não põe Para de ficar chorando Entendeu? Você inventa Sua receita Faça do seu jeito Ó Ó Viram só E agora Forninho ali Já tá Pré-aquecido A gente vai levar Então pro forno Eu não sei Quanto tempo Vai ficar lá Tá? É uma experiência Que eu tô fazendo Então quando Eu vou marcar O tempo aqui Ó Agora é 11 e 21 Vamos ver Quanto tempo Vai ficar lá Então partiu Forno Pré-aquecido 180 graus Para tudo Amizade linda Após ó 15 minutos Ó como que ficou Aí pessoal Fez 15 minutos Eu desliguei E deixei lá dentro Ficou lá Mais uns 5 minutinhos Tá? Com o forno Desligado O aroma Tá Demais aqui Nessa casa Ai Ai Eu vou deixar Ela esfriar Pra depois Voltar e fazer A degustação Não saia daí E vai girando Vai girando E aí Amizade linda Olha só Como ficou Nossa tortinha Pessoal Eu Errei Na forma Da assadeira Na medida Teria que ser Uma forma Menorzinha Tá? Pra ficar assim Mais alto Mais alto Esse aqui Da padaria Ó Um pouquinho Mais alto Tá vendo? Né? Então Aí vocês Vêem uma forminha Menor do que A medida Que eu passei Mas o aroma Nossa Tá muito gostoso Tô doidinha Pra provar E aí Vai querer um pedacinho? Quer um? Qual você quer? Olha Olha lá Pega um Pega um Pega 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 Pegou? Então agora Vamos degustar Vamos lá Vamos lá Olha Eu vou querer O da pontinha Ó Porque ele é mais Crocante Ó o bocão Ó o bocão Vai 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 Abre 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 O meu Fez a curva Ó Vem pra mim Hum 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 Ai tá tão gostoso Nossa Ó Quem gostar de Gengibre Você Cata assim Um Hum Descinho Dá uma raladinha Vai dar um Mais um toque Aqui ó Gengibre Se você tiver Cravo Cravinho Em pó Assim ó Coisinha pouca Eu não Eu não tinha aqui Nem o Gengibre Nem o O Cravinho Ai Que delícia Já pensou Tomar um Cafezinho Ai Eu vou tomar Peraí Eu vou tomar Esse café Não 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 Eu até esqueci Da xícara Hoje eu tô Toda atrapalhada Ó Quer um cafezinho Ó Vou tomar Amarguinho Mesmo Ó Mais um pedacinho Mais um pedacinho Pra tomar O café Ó Hum 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 De V No Tá 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 Delícia Tá Gostoso Tá 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 Delícia Tá Gostoso Pessoal Podem Fazer Essa Receita E se você Gosta De mais Especiaria Coloca aí As dicas Que eu Dei Tá Bom Hum Mas até Aquilo Simples Ficou Delicioso Tá Mas aí Diminui a forminha Ou redondinha Menorzinha Que ele vai ficar Mais assim Altinho Tá bom Então por hoje é isso Eu vou ficando por aqui Se você gostou Deixa aquele super like Um comentário Maravilhoso Tá bom Estou aqui Ó Juntinho Você receber Todos os vídeos Novos Aqui Tá bom Beijo 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 Tá Se você fizer a receita Volte aqui Diga pra mim O que você achou Vou ficar te esperando Pessoal Pessoal da padaria Ficou mais escurinho Porque foi açúcar Mascavo Ó Expectativa Realidade Super Mega Master Maravilhoso Abon Им Bvan ぇ Boa 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 Obrigado.